Música Pobre infantaria, arma de respeito, faz amedrontar Quando o vento é feito e tem medo nos levantar A palma levando, vamos espalhando a nossa alegria Desde o sol Brasil, esta o museu da importaria Somos soldados, pobres infantis, que nos mostramos alegres triunfantes Um belo forte, que até a morte não ousará nos destruir Sempre a sorrir, vamos marchando, vamos lutando em proveito e pavilhão No nosso Brasil há quem tem que chamar o coração A nossa bandeira, lotaremos com valor Temos a vida inteira, por ela temos amor Mas se algo que a guerra nos vier surpreender Temos um museu, vamos combater Para salvar a roupa do Brasil Urra! Temos um museu, vamos lá 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 Temos um museu, vamos lá